Está gravando. Pronto, Jorge, passo a palavra aqui. Boa noite. Vamos ler a 18ª série sobre as três imagens de filósofos. Então, começando aqui a leitura em francês. L'image do filósofos, assim bem popular que científico, parece ter sido fixada pelo platonismo. Um ser de ascensão, que sai da caverna, se eleve e se purifica, d'autant mais que ele se eleve. Uma imagem do filósofos poplar. Então, no psicismo ascensionnel, a moral e a filosofia, o idéal ascético e a ideia de pensamento, são novos de liens très étroites. En dependant, en dependant, l'image populaire do filósofos dans les nuages, mas também l'image científica d'après a qual o céu do filósofos é um céu intelligible que nos distrae, menos de la terra, que não compreende a lei. Mas, nos dois casos, tudo se passa em auteur. Fusse a auteur da pessoa, da pessoa, da pessoa, da moral. Ok. Dans le ciel de la moral. Onde a mis en vers 100 pages. Dans le ciel de la moral. Mais tu danses dames de la moral. Dans le ciel de la loi morale. C'est ça, non ? Dans le ciel de la loi morale. Oui. Quand on demande qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, il apparaît que la pensée présuppose elle-même des axes et des orientations d'après lesquelles elle se développe. Qu'elle a une géographie avant d'avoir une histoire. Qu'elle trace des dimensions avant de construire des systèmes. Wow. La hauteur est Laurien proprement platonicien. L'opération de philosophe est alors déterminée comme ascension, comme convection, c'est-à-dire comme le mouvement de se tourner vers le principe d'un haut dont il procède et de se déterminer, de s'y remplir et de s'y connaître à la faveur d'une telle émotion. On ne comparera pas les philosophie et les maladies, mais il y a des maladies proprement philosophiques. L'idéalisme est la maladie congénitale de la philosophie platonicienne et avec son train d'ascension et de chute, la forme maniaco-dépressive de la philosophie même. L'ammonia s'inspire et guide Platon. La dialectique est la fuite des idées. L'idée flûte, comme Platon dit de l'idée, elle fuit ou elle périt. Et même dans la mort de Socrate, il y a quelque chose d'un suicide dépressif. Voilà, il y a un comment. Il y a un comment. Comment est-il ? Deleuze, Deleuze, il y a de l'étre 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 de l'étre. O meu comentário é curto, é dizer assim, é sobre a philosophie francesa, soubeste da apresentação e soube-te l'étre. Eu não sei, eu queria dizer de uma maneira elegante, mas não está a ser. Toda aquela história da anglofonia a tentar fazer o que fazem com a filosofia, que desservi-se, meu. O cara lê assim um texto de modo Deleuze, meu. Isto é inspirador. Tudo vale, vale tudo, a ideia de uma doença tipicamente filosófica. É bom demais, meu, é bom demais. Cícil, pergunta assim, quer ler em português, veja, é de boa. Posso ler também, mas às vezes nem dá, a pessoa pode, não quer, não sei. Mas para dar a oportunidade, quer ler. A questão é que eu sempre estou no celular, entendeu? Oh, todinha, não, isso não dá. É, aí fica bem ruim no celular. Pois é, aí fica mesmo ruim até de seguir, entendo. Só para introduzir vocês, ele está falando de Platão, mas o objetivo dele não é Platão, o objetivo dele são os históricos, mas ele apresenta dessa maneira para justamente fazer a relação. Bota histórica, não é? Hum, boa, é boa. Então, eu vou aqui, vou ler, deixa-me só bater, eu passei logo aqui à frente. Opa, opa, eu estou a demorar, é porque eu ainda não, ainda não estou, propriamente. Ok, está bom. Décimoitava série das três imagens de filósofos. A imagem do filósofo, tanto popular como científica, parece ter sido fixada pelo platonismo, um ser das ascensões que sai da caverna e releva-se e se purifica na medida em que mais se eleva. Neste psiquismo ascensional, a moral e a filosofia, o ideal ascético e a ideia do pensamento estabeleceram laços muito estreitos. Deles dependem a imagem popular do filósofo nas nuvens, mas também a imagem científica segundo a qual o céu do filósofo é um céu inteligível que nos distrai menos da terra do que compreende sua lei. Essa referência às nuvens é Aristófanes, não é? Que Sócrates tinha... Vocês já leram as nuvens? Ah, sim, já, comédia, não é? Maravilhoso. Deve ser mesmo, deve ser mesmo. É uma forma irônica a que ele se refere. E suspeita-se que essa peça de Aristófanes foi que deu força para o julgamento de Sócrates. Dizem, dizem. Dizem, é um suspeito, não é? Dizem, é um suspeito. A gente conhece um cara, um indivíduo qualquer, a gente sabe mesmo a data dele, a gente sabe quem foi e ele referencia, por exemplo, outros autores. Ok, aquela é a melhor data que a gente tem para saber sobre esses autores. Então, pronto. Isso acontece muito com os estoicos, não é? Pois. Uma enorme parte dos primeiros estoicos... Tem nada. Isso, não é? Tem quase nada, tem fragmentos. A gente sabe pelo que foi dito depois deles. Sexto empírico plotino também, não é? Diógenes lá é esse, mas é um fonte meio... Já descobri que é um fonte meio... É assim, a gente gagueja um pouco quando vai falar do Diógenes. A anedótica. É, mas ele realmente, para alguns, é a única coisa que tens, para alguns, porque é mesmo só... É assim, infelizmente, as coisas são como são, não é? Infelizmente, ele... É como se daqui a dois mil anos, daqui a dois mil anos, as pessoas fossem verificar as informações que a gente tem de Pedro Álvares Cabral, a partir do que foi escrito hoje, não é? As únicas fontes de Pedro Álvares Cabral, foi o que foi escrito hoje sobre Pedro Álvares Cabral. São 500 anos, não é? Mas Aristófanes sempre foi um personagem que me interessou, sabe? Porque ele é muito mencionado, até em Platão mesmo, naquele livro O Banquete, não é? Eu acho que uma das melhores coisas sobre o amor foi ele que escreveu, não é? Foi ele, não é? Foi a fala dele, não é? Que é a que mais influenciou, inclusive, o romantismo e tudo mais. Mas é bem interessante. E as peças dele parecem que estão intactas, não é? Muitas delas chegaram a nós intactas. Chegaram. Muito interessante. Mas sempre me chamam a atenção quando falam nele. Eu botei lá e botei, ok, eu vou botar também em francês para quem quiser. Estou só aqui. Desculpem eu demorar um pouquinho, mas... Eu não tinha me botado. Não, está bom. Eu fui abrir o do francês e ele mandou-me uma lista de coisas... Não sei bem como é. Está de boa, não é? Ah, de boa, não é? Pronto. Está aí. Ah, não, está numa lista. Já entendi. Está numa lista de francês, porque senão vale a pena. O inglês explica direitinho. Então eu volto ao texto, continuando. E sim, o Jorge tem razão. Isto parece uma referência às nuvens do Aristóteles. Então... Mas nos dois casos... E essa coisa que o filósofo está nas nuvens, não trata de problemas... Na peça é assim mesmo. Na peça parece assim. Mas ficou a imagem, o filósofo é o cara que anda nas nuvens, e a gente sabe que não é. Até hoje, muita gente pensa isso. Até hoje. Exato. Então, continuando. Nós temos dois casos. Mas nos dois casos, tudo se passa em altitude, ainda que fosse a altura da pessoa no céu da lei moral. Quando perguntamos o que é se orientar no pensamento, aparece que o pensamento pressupõe ele próprio eixos e orientações, segundo as quais se desenvolve, que tem uma geografia antes de ter uma história. Se lembra da geografia, do que é a filosofia? Se lembra da geografia, do que é a filosofia? Aqui já está. Porque... Porque... Deleuze vê a história da filosofia como uma geografia, ou seja, é o plano de imanência que é traçado, de uma certa maneira, por correntes filosóficas. Então, isso é mais uma geografia do que é uma história, que traça dimensões antes de construir sistemas. Entende-se? Entende-se que ele já está pensando no plano de imanência aqui. Sim. Eu até diria que, tal qual, seguindo o que estás a dizer e inspirado no que estás a dizer, essa parte aí da geografia lembra aquela parte... Se te recordas também daquela dimensionalidade do plano, onde as tribos andam, tem-se um passo por onde elas percorrem, isso, essa. Sim. É verdade. A ponta para o plano de imanência, sim. Já aqui está. A altura é o oriente, propriamente platónico. A operação do filósofo é, então, determinada como ascensão, como conversão, isto é, como um movimento de se voltar para o princípio do alto do qual ele procede, e de se determinar, de se preencher e de se conhecer graças a uma tal movimentação. Não vamos comparar os filósofos e as doenças. Mas há doenças, propriamente filosóficas. É bom. É bom. Há doenças, propriamente filosóficas. Não é? É pá, que qualidade. Mas que qualidade que a filosofia de Dulles tem. É mesmo uma lufada de ar fresco naqueles textos bolorentes que o académico tem que parar a ler. Enfim, não importa. Continuando. O idealismo é a doença congênita da filosofia platónica. Jamais com a filosofia platónica. E com o seu cortejo de ascensões e de quedas, a forma maníaco-depressiva da própria filosofia. A mania inspira e guia Platão. A dialética é a fuga das ideias, a hiddenflucht. Como diz Platão, da ideia, ela foge ou ela perece. E mesmo na morte de Sócrates, há algo de um suicídio depressivo. É, a maneira que Sócrates morreu é meio um suicídio depressivo. Eu aqui hesito só porque, ok, hesito só. Eu só hesito porque me parece que tem muito mais do que eu consigo perceber. Porque a parte da morte do Sócrates, pelo menos essa, conheço bem, eu estudei e pronto, escrevi sobre. Eu queria, porquê que ele disse suicídio depressivo? Porque ele podia ter fugido, mas ele dá boas razões porquê que ele não foge. E ele, não sei, a argumentação dele não me parece nada de um cara suicida. Mas parece mesmo numa... Olha, se eu tivesse que descrever numa palavra, eutanásia. Há mesmo uma passagem em que os Sócrates dizem assim, além de mais eu tenho 70 anos mesmo, mas já não vou viver muito mais. Eu acho que é porque o que tem de depressivo é a fuga, não é? Que é a fuga das ideias. A dialética é a fuga das ideias. Acho que é nisso que me enxerga o depressivo, não é? A dialética é a fuga das ideias. Realmente, eu não entendi isso, não. É a fuga das ideias. Porque você sabe que o que guia a filosofia do Platão são as ideias, não é? E as ideias são celestiais. Ah, tá, 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 tá. Dessas ideias. Ah, tá, eu não estava só... Dessas ideias, você está vendo que a ideia está com Y, com I maiúsculo ali, ó. Ah, não, está certo, está certo. Agora eu entendi. Agora o que eu não entendi... Eu estava imaginando ideias de uma maneira geral, não? Ideias no conceito de Platão. Agora eu não entendi por que ele coloca em alemão ali, idem-flucht. É uma provocação. Esse é um conceito de alguém? Vê lá, se puderem procurar, explorar. Pode ser, pode ser. Deve ter, para isso, que já o conceito de alguém, é uma palavra da moda, na altura, não sei, na filosofia de alguém. Aquelas coisas vêm, o pessoal começa a dizer, porque alguém diz, o Husserl ou alguém desse alemão importantes do século XX. Qual a tradução dessa palavra em alemão? É realmente ideias? Fuga das ideias. Fuga das ideias. A fuga... Ah, tá, já é uma palavra que junta os duas coisas. É, idem-flucht. Idem-flucht. Eu só não fui procurar, comentou aqui os textos abertos. Mas não está, não é só isso mesmo. Não, não, deixa eu ver se... Talvez seja... Como ele provoca muito Heidegger, né? Talvez esteja em Heidegger. Ah, já é? Ah, já é. Obrigado. Se ele estivesse aqui... Falou em toca-fogo em Heidegger, eu sou o primeiro a ir buscar a gasolina. Ah, meu Deus. Eu queria entender tanto assim de Heidegger. Parece que tem um título de um artigo ou de um texto de Heidegger que se chama Iber-idem-flucht. Sobre a fuga das ideias. Oh, olha aí. Se calhar é mesmo uma referência como tu. Olha, tu, Paz, se calhar é mesmo isso uma referência volada ao Heidegger. Hum, massa. Muito bom. Bom achado. Bom achado. Bom. Vamos lá. Então... Vamos lá. Nietzsche... Nietzsche douta de sete orientações, parla e se demanda quite assim, Lão da nee, não foi hebt umps ". tulee me pen com o o problema de orientação da pensão. Neste-se não de outras dimensões que o pensamento s'engendre na pensão e que o pensamento s'engendre na vida? Nietzsche dispõe de uma metade que ele invente. Não se contenta de biografia ou de bibliografia. Não se contenta a um ponto secret onde a mesma coisa é anécdote de la vida e aphorismo da pensão. É como o sens que, sobre uma face, se atribui a um estado de vida e, sobre outra face, insiste na proposição da pensão. Lá, há de dimensões, de oros e lugares, de zones glaciais, autoridades de jamais, modéries, toda a geografia exótica que caractérise o modo da pensão. mas também um estilo de vida. Talvez Diogène Laerce, na sua melhor página, tenha um pressentimento de esta metade. Trouve des aphorismes que sejam também des anécdotes da pensão, do gesto dos filósofos. O pedócleo e o etnão. Vocês leram o Diogène Laerce? Eu recomendo porque é divertido, muito divertido, é bom para a gente. É bom quando o cara quer, ei, agora já saem as fofocas todas. Ele perdeu a sandália no etnão. Coisas, tem tudo. A história do Sócrates dizer, a do cavalo, a mulher, a dizer assim, o cara, porquê que tu estás casado com essa mulher? E ele diz coisa assim, o melhor cavaleiro é aquele que é capaz de domar o pior cavalo. É brutal, é brutal. É brutal. Mas isso está lá em Diógenes de Laerce. E os capítulos costumam terminar com o Diógenes de Laerce fazendo este comentário. Assim, eu aqui me parece que é bem apropriado este aforismo e depois ele diz um aforismo qualquer que reduz a vida do filósofo a uma máxima. Portanto, é isto que o Dula está aqui a falar. Eu já li trechos, mas não li muito. Olha, peguem um audiobook, eu li em audiobook, eu li mesmo, mas também li em audiobook, eu gostei muito, era muito bem lido. Eu li em inglês, ouvia em inglês e a pessoa lia de uma maneira tão divertida que eu adorei essa parte das amedotas vitais e tudo. Então, recomendo isso. Podem estar a lavar a louça e estão a ouvir o Diógenes de Laerce. É uma audição muito divertida. Boa. Então, Empédocle e Lettna. Voilà uma anécdote filosofia. Ela vaut a morte de Socrates, mas, precisamente, ela opera em uma outra dimensão. O filosofo pré-socratico não é só parte da caverna. Ele estime, ao contrário, talvez, ele falou de Platão, agora ele está, não é só para a Socrates. Ele estime, ao contrário, não é muito muito engajado, não é muito engajado, não é muito engajado. O que ele recusa a Thésée, é o fil, que nos importe o seu movimento, que nos filhos que nos mêmão 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 Os pré-socráticos diziam para o Teseu. Os pré-socráticos diziam para o Teseu. Os pré-socráticos instalaram a pensão em cavernas, a vida em profundidade. Eles sondaram a água e o fogo. Eles fizeram a filosofia com um marteu, como um pedócle cassando as statues, como um marteu de geólogos e espeléólogos. Em um deluge de fogo, os volcans recracham num pedócle qu'une seule coisa, sua sandália de plomb. Os ailes de lames platoniciennes se posam a sandália de pedócle, que prouve que ele era de terra, de terra e autochtone. Os coupes de lames platoniciennes, os coupes de marteau pré-socráticos. Agora, é importante, o coo de lames platoniciennes, o coo de marteau pré-socráticos. A la conversion platonicienne, a subversion pré-socráticos. Des profondeurs emboîtées semblent à Nietzsche la véritable orientation de la filosofia. La découverte pré-socráticos à reprendre dans une philosophie de l'avenir, avec toutes les forces d'une vie qui est aussi une pensée, ou d'un langage qui est aussi un corps. Derrière toute caverne, il y en a une autre plus profonde. Il doit y en avoir une autre plus profonde. Un monde plus vaste, plus étranger, plus riche sous la surface. Un abîme au-dessous de tout fond, au-delà de toute fondation. Il est étrange que Bachelard, cherchant à caractériser l'imagination nietzschienne, la présente comme un psychisme ascensionnel à Esprimer. L'air et les songes. Non seulement Bachelard réduit au minimum le rôle de la terre et de la surface chez Nietzsche, mais il interprète la verticalité nietzschienne comme étant avant tout hauteur et ascension. Pourtant, elle est bien plutôt profondeur et descente. L'oiseau du poire ne monte pas, sauf accidentellement. Il surplombe et fond. Il faut même dire que la profondeur sert à Nietzsche pour dénoncer l'idée de hauteur et l'idéal d'ascension. La hauteur n'est qu'une mystification, un effet de surface, qui ne trompe pas l'œil de profondeur et se défait sur son regard. C'est compliqué de dire ça. Voir à cet égale remarque de Michel Foucault, Nietzsche, Roy de Marx, Nietzsche, etc. Vocês estão vendo esse Caillet de Royaumont. Isso foi uma... Royaumont é uma espécie de um castelo que tem... Um lugar que tem perto de Paris, onde eles fazem esses encontros anuais. Eu acho que, não sei se ainda fazem. Sobre um tema, né? E nesse ano aí, em 67, foi sobre Nietzsche e quem dirigiu foi Deleuze, né? Aí tinha Foucault, tinha uma galera bastante influente na época, né? Eu não me lembro exatamente quem eram as pessoas, mas tinha muita gente. E foi Deleuze que faz o encerramento, Nietzsche. Então, eu volto ao texto lá. O começo, a schizophrénie. O pré-socratismo é a schizophrénie propriamente filosofia. A profondeira absoluta, creusada no corpo e pensamento, e que faz que Roderlin, antes Nietzsche, se trouvam um pedagógico. O que é que? Dans a célèbre alternância empedocléenne, na complementarité da haine e da amour, nós encontrons, de uma parte, o corpo da haine, o corpo passoire e morcelé, a tête sem cou, o bras sem épaules e o yeux sem front. Em uma parte, o corpo glorioso e sem organo, forma tudo, 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 de uma peça sem membro, sem voz, nem sexo. De même Dionysos, Dionysos nos tende seus dois visados, seu corpo ouvert e lacero, sua cabeça impassível e sem organes. Dionysos, des membros, mas também Dionysos, impenetrable. Voilà, monsieur. Ok, ok, então, em português, Nietzsche duvidou desta orientação pelo alto e se perguntou se, longe de representar a realização da filosofia, ela não era, ao contrário, a degenerescência e o desvio, começando com Sócrates. Ela, 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 a orientação pelo alto, né? Sim, quem diz aqui, se ela não seria antes a degenerescência, que, para Nietzsche, a decadência do alto acidente começa com Sócrates, né? Que é muito interessante. É naquela, é o Nietzsche, como é que é a filosofia com o martelo, não é? É nesse texto que tem um texto sobre o Sócrates, não é? Em que eu, que é bem crítico do Sócrates. Tem, é. Eu não me lembro o título do texto do Nietzsche, mas estudei-o com o Tiago Aquino. Legal. Por aí, Nietzsche recoloca em questão todo o problema da orientação do pensamento. Não é segundo outras dimensões que o ato do pensar se engendra no pensamento e que o pensador se engendra na vida? Nietzsche dispõe de um método que ele inventa. Não devemos nos contentar nem com a biografia, nem com bibliografia. É preciso atingir um ponto secreto em que a mesma coisa é a anedota da vida e aforismo do pensamento. É como se... É difícil entender isso, não é? É preciso não se contentar nem de bibliografia, nem de bibliografia. É preciso atingir um ponto secreto em que a mesma coisa é a anedota da vida e aforismo do pensamento. O que é que você já acha? Boa. Bem destacado, bem destacado aí no ponto certo, não é? Boa. Se eu tenho alguma ideia... Eu não quero dizer nada porque eu não tenho nada para dizer. Eu preferia ouvir novamente. Pode se repetir? Eu posso até ler, se quiser. Por aí Nietzsche recoloca em questão todo o problema da orientação do pensamento. Quando ele diz que é a degeneracência, que é essa maneira de ver pelo alto de Platão. não é segundo outras dimensões que o ato de pensar se engendra no pensamento e que o pensador se engendra na vida. É outras dimensões. E não essa dimensão do alto, né? Exato. É uma relação com a imanência. O ato de pensar se engendra no pensamento, não pelo alto, mas pela vida, né? Se engendra na vida, ou seja, é essa vida, né? Que você sabe que a filosofia nietzscheana é vitalista, né? Ou seja, o pensador se encontra na vida, né? E o pensamento nasce dessa relação com a vida, né? Eu acho que é por aí. Exato. E aí é Nietzsche. Perfeito. Não é isso? Nietzsche dispõe de um método que ele inventa. Não devemos nos contentar nem com biografia, nem com bibliografia. É preciso atingir um ponto secreto em que a mesma coisa é anedota na vida e aforia no pensamento dele. Ele está retomando o que ele acabou de dizer. Assim, o que é importante é o que acontece na vida e a partir do que acontece na vida, nasce com o pensamento. Eu podia até acrescentar, acrescentar mesmo. É a resposta a... Enquanto, por exemplo, nesta descrição que eu trouxe, né? Do botão visto alto, a coisa está fixa e se mantém sempre. Na vida, não. Sim. Na imanência, não. A coisa está sempre. A coisa está sempre acontecendo, está sempre fluindo, está sempre noutra coisa qualquer. Então, acho que é por aí que ele está tentando dizer. E isso me faz pensar na caverna, né? Que um dos seres que estava ali na caverna preso, ele sai da caverna não por uma experiência com a vida, né? Uma experiência vital, com os sentidos, etc. Ao contrário, ele suplanta os sentidos pela racionalidade para sair da caverna. E o que o movimento emite é justamente o contrário, né? É pela vivência, pelo contato com a vida que nasce o pensamento. Entende? Porque é um outro tipo de relação, né? Não é mais essa... Porque ali na caverna, o ser somente com a racionalidade, ele consegue se desvencilhar das sombras que ele vê projetadas, né? E sai da caverna, entende? E Nietzsche é o contrário, né? É a relação com a vida, né? É exatamente isso. A anedota da vida é um ponto... Atingir um ponto secreto em que a mesma coisa é a anedota da vida e a fureza do pensamento. Ou seja, o pensamento nasce com relação com a vida. Vocês concordam? Sim, exato. No contato com a vida, no contato direto com a vida. A anedota da vida. É uma maneira elegante de dizer isso, me parece, sim. Parece que está vindo. Não é? É bom, é até bonito, né? É muito bonito. Você concorda, Cecília, que deve ser essa a leitura? Está, está mutada. É, está mutada. Se calhar não pode... Não pode... Não é ela do mito ali, né? Ah, é... É que nem tem voz disso. Às seis de tarde. Caralho. Doente. Só se for. Eu durmo a qualquer hora, né? Se eu deitar agora, eu durmo. Ai... Então, é como o sentido que em uma de suas faces... É como o sentido que em uma de suas faces se atribui a estados da vida e, na outra, insiste, nas proposições do pensamento. Pronto, ele está retomando a terceira série, né? Você lembra que tem duas faces? Isso, verdade. Isso, verdade. É o modelo social-reano. É o modelo social-reano. É, o modelo social-reano. É o significado. E o que indivíduo é daí. É verdade. É verdade. É um bom ponto. Ai... E também, justamente, ele está retomando essa coisa, né? Porque o pensamento, nessas duas faces, um tem um contato com as coisas e o outro tem um contato com as proposições do pensamento. Ou seja, a anedota da vida, que é os estados da vida, que é uma face, se encontra com o alforismo do pensamento, né? Entende? Ou seja, as proposições do pensamento são os alforismos do pensamento, os estados de vida, é essa anedota da vida. É, faz sentido, faz sentido. Parém, desculpem aqui. Eu vou-me mutar um pouquinho. Se quiseres ler tu, Jorge, como a razão prática é que a chora não se cala. Alguma coisa está a deixar... Está certo, está certo. Então, obrigado. Valeu, Jorge. Não, não, não estava nem perturbando, mas tudo bem. É como o sentido, já leu isso, né? Há aí dimensões, horas e lugares na vida, né? A vida é carregada dessas coisas, né? Horas e lugares, zonas glaciais ou tórridas, nunca moderadas, toda geografia exótica que caracterizam o modo de pensar, mas também o estilo de vida, ou seja, o estilo de vida se confunde com o modo de pensar. É possível que Diógenes Laércio, em suas melhores páginas, tivesse um pressentimento desse método. Encontrar aforismos vitais que sejam também anedotas do pensamento. A gesta dos filósofos. Ele faz isso, né? A partir do... Como você falou, né? Toda vez que ele fala... Está cortando. Está cortando para você? Para mim não está cortando, não. Quando o Hugo fala, não está cortando. Está cortando a sua voz. Eu não sei se a sua internet ou a minha. Pode ser a sua. Porque eu acho que para o Hugo não estava cortando, não. Diga aí o... É um desequilíbrio. Desculpem, é que eu tive aqui um precoce. Alô? Alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo agora? Cécile, era a sua internet porque daqui está a perfeita. O Jorge não tem corte nenhum. Deu para ouvir? Cécile, eu vejo que está vermelhinha. A internet dela está quebrando. Pode ser. Acho que sim. É sério. Se for do lugar... Ah, então deve ser a minha. Eu vou sair e vou entrar lá. Massa, a gente espera. A gente espera o Jorge aí, olha. Um momento para a gente esperar. Sim, claro. É muito interessante, não é? Essa maneira de raciocinar. Obrigado. E agora, Cécile, está... Melhorou? Veja lá, a gente vai fazer... Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, velho. É, se melhora. Veja lá se está funcionando, Cécile. Melhorou, Cécile? Está mutada. Pode ser disso. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Perfeitamente. Agora muito bem. E também nos ouve bem? Está escutando sem interrupção? Sim. É, está cortando um pouquinho, mas... Eu acho que estou um pouco longe do meu roteador. Ah, é verdade. Pode ser disso também. É que eu estou na parte de cima da casa. É verdade, a parte de cima, o esboteador, se estiver na parte de baixo, se ele estivesse em cima, o sinal caía. Uma vez um turma explicou isso. Mas para cima ele não vai direto. Massa, é verdade. Ah, está. Está bom. Ok. Valeu, Cécile. Descendo. Oh, tenho que obrigar a Cécile a sair do conforto. Mas pronto. Eu acho que aqui está melhor. Está bem. Isso foi um movimento litigiano, em vez de ficar, estava lá no alto platónico e já não estava a captar bem a vida. Uma coisa geográfica. Teve que vir para baixo, estar aqui na vida. Saí das nuvens. Isso. Perfeito. Agora isso aqui, olha. Nessa filosofia. Encontrar aforismos vitais que sejam também anedotas do pensamento. A gesta dos filósofos. A gesta é feito memorável. Heróico, façanha, proeza. A gesta. O feito memorável dos filósofos é justamente encontrar aforismos vitais que sejam também anedotas do pensamento. Empédocles e o Etna, eis uma anedota filosófica. Ela vale tanto como a morte de Sócrates. Está errada. Ela vale tanto quanto a morte de Sócrates. Mais precisamente opera em uma outra dimensão. Porque a morte de Sócrates foi verdadeira. E Empédocles e o Etna é uma anedota. O filósofo pré-socrático não sai da caverna. Então, falei aqui que dá um passo. Se o filósofo platônico sai da caverna, o filósofo pré-socrático não sai da caverna. Ele estima, ao contrário, que não estamos bastante engajados nela, suficientemente engolidos. Tem que estar dentro da caverna. O que ele recusa, o que o filósofo pré-socrático recusa em Teseu é o fio. Isso é muito engraçado. Que nos importa o vosso caminho que sobe. Você sabe que Teseu tem que sair do labirinto, não é isso? Que nos importa o vosso... Do minotauro, aquela história do minotauro. Isso. Que nos importa o vosso caminho que sobe, vosso fio que leva fora, que leva a felicidade e a virtude. Quereis nos salvar com a ajuda deste fio. Porque o que importa para eles é estar na caverna. E nós, nós vos pedimos encarecidamente, enforcai-vos neste fio. Os pré-socráticos instalaram o pensamento nas cavernas, a vida na profundidade. Eles sondaram a água e o fogo. E sabe o que é importante no isso? Os pré-socráticos são os elementos. Instalaram o pensamento nas cavernas. Eles sondaram a água e o fogo. Eles fizeram filosofia a golpes de martelo. Como Empédocles, quebrando as estátuas. O martelo do geólogo, do espeleólogo. Em um dilúvio de água e de fogo, o vulcão cospe de volta em Empédocles. Uma só coisa, sua sandália de chumbo. As asas da alma platônica opõem-se à sandália de Empédocles, que prova que ele era da terra, sob a terra e autóctone. Ao golpe de asas platônico, o golpe de martelo pré-socrático. A conversão platônica à subversão pré-socrática. As profundidades encaixadas parecem a Nietzsche, a verdadeira orientação da filosofia. A descoberta pré-socrática a retomar em uma filosofia do futuro. Com todas as forças de uma vida que é também um pensamento ou de uma linguagem que é também um corpo. Atrás de toda caverna há uma outra mais profunda. Deve haver uma outra mais profunda, um mundo mais vasto, mais estranho, mais rico sobre a superfície. Um abismo abaixo de todo fundo, além de toda fundação. Isso é o movimento até da ciência. Você não se consegue chegar no fulcro da matéria. Então, aqui ele está citando Bachelard. É estranho que Bachelard, procurando caracterizar a imaginação nietzscheana, apresente-a como um psiquismo ascensional. Está no livro Lera e Lissons, o ar e os sonhos. Não somente Bachelard reduz ao mínimo o papel da Terra e da superfície nietzsche, mas interpreta a verticalidade nietzscheana como sendo, antes de tudo, a altura e a ascensão, o que é um absurdo. No entanto, ela é, de preferência, a verticalidade nietzscheana. Ela, a verticalidade nietzscheana, é de preferência... Aí você baixa. De preferência, a profundidade e descida. A ave de rapina não sobe, salvo acidentalmente. Ela sobrevoa e mergulha. É preciso mesmo dizer que a ave de rapina não é uma águia que fica lá no alto. Ela precisa voar abaixo para se alimentar. Eu acho que é isso. Ela sobrevoa e mergulha. É preciso mesmo dizer que a profundidade serve a Nietzsche para denunciar a ideia de altura e o ideal de ascensão. Ou seja, ele toma profundidade para se contrapor à ideia da ascensão platônica. A altura não é mais do que mistificação, um efeito de superfície que não engana o olho das profundidades e se desfaz sobre o seu olhar. Ou seja, ao invés de altura revelar ideias, ideias fixas, ela seria um efeito de superfície. Quando se diz amor, por exemplo, na verdade, é um efeito de superfície e não uma ideia que está na altura. Eu acho que eu entendo dessa maneira. Então, a esse respeito, ainda tem um pouquinho lá para ver. A esse respeito, vê a esse respeito as observações de Michel Foucault, etc. No carrinho de Royal Mon. Nesse Royal Mon tem uma das edições, tem um debate muito interessante entre Chomsky e Piaget. É muito interessante o debate dos dois. Acho que são os dois, Chomsky e Piaget. E mais um pessoal. Pronto. Então, no começo... E aí foi a coisa. No começo, a esquizofrenia. O pré-socratismo é a esquizofrenia propriamente filosófica. A profundidade absoluta cavada nos corpos e no pensamento e que faz com que Ordelin, antes de Nietzsche, saiba encontrar em pedoclismo. Na célebre alternância em pedocliana, na complementaridade do ódio e do amor, reencontramos, de um lado, o corpo de ódio, o corpo coador e, em pedaços, cabeça e sem pescoço. Braços sem ombros, olhos sem testa. De outro lado, o corpo glorioso sem órgãos, forma de uma só peça, sem membros, sem voz e sem sexo. Da mesma forma, Dionísio nos mostra seus dois semblantes, seu corpo aberto e lacerado, sua cabeça impassível e sem órgãos. Dionísio desmembrado, mas também Dionísio impenetrado. Isso aí ficou meio nublado para mim. Alternância em pedocliana. Eu teria que voltar a em peda, por isso que eu não estou bem lembrada. Eu sei que ele é dos físicos, dos filósofos da Físis, mas eu não me lembro qual era o elemento dele. Em peda, não, todos não. Existe o filósofo da Físis. Em peda, o clixo foi da Físis. É conhecido por ser o criador da teoria cosmogênica dos quatro elementos clássicos que influenciou o pensamento ocidental. Ele também propôs poderes chamados por ele de amor e ódio, por isso que ele fala de amor e ódio, que atuariam como forças que tanto podem atrair os elementos quanto separá-los. Essas especulações físicas fazem parte de uma história do universo que também trata da origem do desenvolvimento da vida. E as palavras em grego para amor e ódio é legal saber. Acho que é filia e ver qual é o ódio. Mas é engraçado, são também importantes. É uma das palavras que dá amor. Isso, então seria isso. Mas então aí, eu digo, se formos ver os termos que o Impédio Cruz usava, a coisa ainda fica mais engraçada. E onde eu queria chegar é, tem tanta referência aqui, tanta referência, é tão compacto. Isto é como se fosse uma pilha, assim, do mais, não mais ouro, mas assim, do mais potente que os pressocráticos têm. Muita coisa que está aqui. Da mesma forma, Dionísio nos mostra as suas duas semblâncias. Quem é este Dionísio? Este é o seu Deus? Será? Dionísio, sim. Dionísio, o Deus da natureza. Está muita coisa aqui. Caralho. E eu não tenho, eu não tenho. Eu aqui estou fora da... Eu perdi o pé. Eu aqui estou a me afogar. Se for mais adentro, eu vou me afogar. Portanto, não vou. Eu fico logo aqui, juntinho à beira. À beirada, segurando assim como a mão na beirada, porque não tenho estofo para andar a navegar aí. Mas, eu uma coisa que vou partilhar. Se vocês quiserem... Deixa-me eu fazer aqui. Em pé do Cristo, eu pertencia a nenhuma escola definida. Sendo eclético, no seu pensamento, ele comelhou muito do que tinha sido sugerido, etc. Essa coisa da cabeça sem cabeça, sem não subir, eu acho que ele era... É, não? É eclético, não. Era um filme crente dos mistérios óbvicos. Um pensador, um precursor da ciência física. Tentou encontrar a base de toda mudança. Bom, eu não vejo nenhuma relação com... Não, isso é... Eu já disse, eu não vou, porque eu não sei descodificar isto. Isto tem aqui muitas sutilezas, estão fora do meu escopo de compreensão. Estou a ser honesto. Olha, eu botei partilhar aí na tela, só para vocês verem. Que é aquela parte do... Pelo menos essa a gente pega e a gente... Ah, ok, era isto que ele estava dizendo. Pelo menos para nós é bem interessante. Estão a ver aí como é que termina aí o... O nosso amigo Dionísio. Isto é uma parte sobre... Um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Estão a ver? Um dos da Academia. Falou com o primeiro, não é? Ficou como herdeiro da Academia. Então, vejam como ele termina o capítulo sobre. Há um epigrama nosso, ele escreveu, dedicado a ele. Se eu não soubesse que Speucipus quis morrer assim, ninguém me teria persuadido a afirmar que nele corria o mesmo sangue de Platão, que era primo. Pois, por um motivo fútil, ele jamais ter-se-ia deixado morrer. De desespero. Estão a ver o que o Godolos quis apanhar? Ele faz um poema, um aforismo sobre a vida do cara. Pronto. Com... É... É engraçado. É um juízo moral sobre os dados que ele tem sobre o cara. Vejam o próximo. Os cenócrates também têm o... É interessante isso. Pronto. Então, é engraçado ouvir isto. Isso é de ógenes, é? De Laércio. Isto é de ógenes de Laércio. Manifestamos-nos sobre ele no seguinte epigrama. Xenócrates, o homem ótimo em tudo, caiu sobre uma tina de bronze e fraturou a cabeça e, dando um altíssimo grito, morreu. Lê então o Empédocles aí para a gente, cara. Não, 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 não. Recomendo, vocês vão rir muito, é muito bom. Empédocles, deixa eu ver se eu consigo achar. Será que tem? Há vida trágica e cômica, não é? Boa ideia, Jorge. Isso foi uma ideia ótima. Capítulo 2, Empédocles. De acordo com Hipobotos, Empédocles era filho de Meton e neto de Empédocles e nasceu de Akagrash. No 15º livro de suas histórias, Timaios dá a mesma informação, acrescentando que Empédocles, avô do poeta, foi um homem ilustre. Hérmibus fez as mesmas referências a seu respeito. Até está aqui um bom estado de arte, devo dizer. Era Cleides, também menciona em sua obra das doenças, que Empédocles pertencia a uma família ilustre, tendo o seu avô sido criador de cavalos. Valendo-se do tamanho de Aristóteles, Eratóstenes ainda afirma em sua obra Vencedores, em Olímpia, que o pai de Meton obteve uma vitória na 71ª Olimpíada. O gramático Apolodorus diz o seguinte em sua crónica. Empédocles era filho de Meton. Glaucon afirma que ele emigrou para Turioi, recém fundada, e pouco adiante. Pareceram-me absolutamente ignorantes aqueles que contam que, fugindo da pátria para Siracusa, juntamente com esta lutou contra os atonienses. Com efeito, na época, ele já não existia ou estava extremamente velho, o que não me parece provável. De fato, Aristóteles diz que ele e Heraclitus morreram aos 60 anos de idade. O vencedor da 71ª Olimpíada na competição hípica era avô e homónimo, de tal maneira que Apolodorus indica simultaneamente o fato e a época de sua ocorrência. Sátiros, entretanto, diz nas vidas que Empédocles era filho de Exainetus e que, na mesma Olimpíada, o próprio Empédocles venceu a competição hípica. E o filho foi vencedor na luta ou, como diz era Cleides na epítome, na corrida. Isso é, tem muitos dados. Nas memórias de Favorinos descobrimos que Empédocles dedicou aos delegados enviados pelas cidades aos jogos um boi feito de mel e farinha de trigo e que tinha um irmão chamado Calicrátides. Pelógus, filho de Pitágoras, diz na epístola a Philolaus que Empédocles era filho de Arquínumos. O próprio Empédocles afirma no início das purificações que era Acagrantino da Sicília. Amigos, que habitais a grande cidade às margens do Acagrás Amarelo, junto à Cidadela. São essas as notícias sobre a sua família. Sabe que vale a pena a gente ler tudo? Aqui deve ter uma parte de filosofia. Ele tem sempre assim uma parte que ele fala menos do que o cara pensa. Mas pelo menos já ficaram a saber que ele era da Acagras. Mas parece que existe mais de um Empédocles, não é? Estamos quase a chegar a picar-me, portanto deixem-me só pegar aqui a parte da filosofia. Mas o que nós estamos tratando no livro... Vejam, vejam o Morgue. A tradição acerca da sua morte é divergente. Era Cleides, por exemplo, depois de contar a história da mulher em estado cataléptico e como Empédocles tornou-se famoso por haver restituído a vida à mulher morta, prossegue para dizer que ele oferecia um sacrifício nas imediações das terras de Pseinax. Alguns de seus amigos tinham sido convidados para o sacrifício, inclusive para os ânias. Depois do banquete, os outros componentes do grupo dispersaram-se e foram repousar. Alguns sob as árvores num campo vizinho, outros onde lhes pareceu melhor. Enquanto Empédocles permaneceu no lugar em que se reclinara para o banquete. Quando clareou o dia seguinte, todos se levantaram e somente ele não foi encontrado. Os presentes saíram à sua procura. Interrogaram os servos, que a resposta foi que nada sabiam. Somente um deles disse que ouvira no meio da noite uma voz altissonante que chamava Empédocles. Esse servo afirmou que se levantara em seguida e vira uma luz celeste e um esplendor de lâmpadas e nada mais. Todos ficaram estupefactos em face do que acontecera e Pausanias desceu e mandou algumas pessoas para o procurarem. Mais tarde, entretanto, proibiu o prosseguimento das investigações, dizendo que acontecerá algo que todos desejam mais facilmente obtém, mas dificilmente obtém e que se deveria oferecer sacrifícios a Empédocles, pois ele se tornara um deus. Hermipos conta que ele curou uma certa panteia da Cágras desenganada pelos médicos e que por isso ofereceu um sacrifício para o qual convidou cerca de 80 pessoas. Hipópatos relata que Empédocles, quando se levantou, dirigiu-se ao Etna, pronto, está aqui a parte, e chegando lá, precipitou-se nas caracteres flamejantes e desapareceu, querendo confirmar a fama corrente de que se tornara um deus. Mais tarde, a verdade transpareceu, pois uma das suas sandálias foi lançada para o alto em meio às chamas. Era seu costume usar sandálias de bronze. Pronto, está aí. Viram aí a referência? À sandália de bronze? É. Está aí. Foi daí que depois aparece aqui, que é a sandália de bronze dele, não é? Está aqui, pelo menos essa parte vamos ver. Já encontramos duas, pelo menos, os epigramas. E isto, duas pedras, duas por lá. No começo... Ah, está aqui? Ah, sobre a terra, estou com um golpe potónico, parece usado, e onde é que está a sandália de chumbo dele? Está aqui. Ah, em dilúvio da água e de fogo, o vulcão cospe de volta em pé do colos uma só coisa, a sua sandália de chumbo. Pronto, está aí, não apareceu aqui. Na passagem que lemos. Pronto. Eu estava a ler do livro do Deleuze, voltam então ao livro do Deleuze. Boa. Boa, boa. Desculpem, só demorar um pouquinho. Está aqui, pronto. Pronto, então... Então, quer que eu continue a ler? Sim, bota, bota, bota embora. Peraí, peraí, não, a gente terminou. Não, 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 não. Ainda não. É porque o parágrafo pega, não é? É mais, um pouquinho mais na frente. Na célebre alternância pedacliana, já lemos isso, do ódio do amor, encontramos lá do corpo do ódio, corpo do quadro, em pedaços, cabeça, pescoço. Não, ele terminou. É, da mesma forma que a Nietzsche nos mostra os dois semblantes, seu corpo aberto e lacerado, etc. Ah, pronto, aí, esse reencontro da profundidade, Nietzsche não o tinha feito a não ser conquistando as superfícies. Mas ele não fica na superfície. Ah, desculpa, é porque no francês não tem parágrafo, mas eles aqui fizeram parágrafo. É, é isso. Exato, pronto, entendi. Quer desligar seu microfone? Porque tem um cachorro, não. Esse reencontro da profundidade Nietzsche não tinha feito a não ser conquistando as superfícies. Mas ele não fica na superfície. Esta lhe parece antes o que deve ser julgado do ponto de vista renovado do olho das profundidades. Nietzsche se interessa pouco sobre o que se passa depois de Platão, estimando que é necessariamente a sequência de uma longa decadência. No entanto, conforme ao método mesmo, temos a impressão de que se levanta uma terceira imagem dos filósofos. Ah, não, a gente não tinha isso lá, não, cara. Não, não, a gente não lê, não. A gente não lê, não. Não, não, não. A gente não lê, não. Ah, enfim. Essa lhe trouva de la profondeur, Nietzsche ne l'avait faite qu'en conquérant as superfícies. Mas ele não resta na superfície. Celle-ci lhe parece plutôt que ele deve ser julgado do ponto de vista renovado do olho das profundidades. Nietzsche se interessa pouco sobre o que se passa depois de Platão, estimando que é necessariamente a suito de uma longa decadência. Portanto, conforme à a método mesmo, nós temos a impressão de que se levanta uma terceira imagem dos filósofos. Voilà o que é a gente que é a gente que é a gente que se aplique particularmente. Quantos gregos eram profundos à força de ser superficiais? Combien esses gregos eram profundos à força de ser superficiais? Nietzsche contra Wagner. Ces 3e gregos, ce ne são nem mais tudo a fait de gregos. O saludo, eles não atendem mais da profundidade da terra ou da autoctonia, não há mais do céu e da idade, eles atendem lateralmente do evento, de leste. Ou como diz Carol, se levam todas as boas coisas. Com os megaríques, os cínicos e os estoíciens começam um novo filosofo e um novo tipo de anécdote. Quando lise o mais bonito capítulo de Diogêne-Laher, é o Diogêne-le-Cinique e o Crésique-le-Histoícien. Vamos lá se desenvolver um curioso sistema de provocación. D'une parte, o filosofo mangue com a terceira banferia e se gague. Ele se masturbe sobre a plaza pública, en regrettando que não podemos fazer tanto para a fim. Ele não condamna o incesto, com a mãe, a filha ou a filha. Ele tolera o canibalismo e l'anthropofagia. E, bem, sim, ele é sobre e chaste ao suprême degré. D'autre parte, ele se tente quando lise a perguntas, ou seja, você dá um cão de batom, ou seja, quando você lise uma questão distraída e dificil, você responde um designado em alemão, ou mesmo em vos donnant uma boate de alimento, que ele casse depois sobre você, sempre com um cão de batom. E, portanto, ele tente um novo discurso, novo logos animado do paradoxo, das valores, das significasias filosofasas. E sentimos bem que essas anécdotes não são mais platonicenses nem pré-socratas. É, sim, muito bem. Este rim, este rim, da profundidade. Vocês estão ouvindo? Várias, estamos. Sim. Tem aqui material bom, vai ser engraçado. E depois a gente pode consultar o Lércio, quando tem aqui a parte do... Ele até recomenda, não é? A dizer que são muito boas a parte do Lércio e do Crísico. Do Lércio, não, do Diógenes, de Sínope e o Crísico. Este reencontro da profundidade, Nietzsche não o tinha feito a não ser conquistando as superfícies. Mas ele não fica na superfície. Esta lhe parece antes o que deve ser julgado do ponto de vista renovado do olho das profundidades. Nietzsche se interessa pouco sobre o que se passa depois de Platão, estimando que é necessariamente a sequência de uma longa decadência. É isso aqui, cara. Essa coisa, olha, ele não fica na superfície. Eu volto só com este livro. Nietzsche, esse reencontro de profundidade. A não ser conquistando as superfícies. Por quê? Porque é justamente... Eu acho que isso tem a ver com o perspectivismo, sabe? Porque esta superfície lhe parece antes o que deve ser julgado do ponto de vista renovado do olho das profundidades. Ou seja, o que provoca a superfície. O que provoca a superfície está na profundidade. E o olho, ele está na profundidade porque é uma espécie de uma metafísica, é a vontade de potência, etc. Mas é na superfície que você julga. É a superfície que você julga. Com esse olho das profundidades. Entendo o que eu quero dizer? É uma perspectiva de alguém que sabe que propugna que a matéria é um resultado de forças que se engendram abaixo da superfície das coisas. Mas o olho que julga tem essa perspectiva que são forças que compõem a matéria. Mas o julgamento é na superfície. Porque você nunca consegue chegar nas profundidades. Então é muito interessante essa... Ou seja, Nietzsche conquista a superfície, mas não fica na superfície. Ele quer saber justamente como é que a superfície foi gerada a partir das profundidades. É como a coisa da moral. Em Foucault, Foucault toma a genealogia de Nietzsche para entender como é que conceitos nascem em cada época. Aqui está nas palavras e nas coisas. Os conceitos vão nascendo de acordo com as épocas. E esses conceitos são superfície. Mas a superfície é provocada por um movimento mais interno das coisas. Entendem o que eu quero dizer? A moral tem uma genealogia. A moral nasce a partir de um movimento. O que você vê na moral, a moral que você enxerga, ela é só a superfície de um movimento que é mais interior. Ficou difícil entender o que eu disse? O bem e o mal não vêm de algo de outro mundo. Não vêm dos deuses. Ele vem do humano, demasiado humano. Ele vem de coisas tão prosaicas como dívida e devedor. Mas, Cecília, é preciso entender que Deleuze toma um ponto de vista cosmológico de Nietzsche. Acho que ele está falando de vontade de potência mesmo. Tudo que acontece, que você enxerga na superfície, não somente a relação de escravo e nobre, mas tudo que você enxerga, você enxerga na superfície, mas tem um movimento interno. Sim, mas aí, como você citou, a questão moral, a moral também, não é? Sim, claro. Também é da superfície, não é? De algo metafísico. Metafísico, não é? Exatamente. A moral não é essa palavra que vem dos céus, mas ela é provocada por um movimento que está na profundidade, mas que se manifesta na superfície. É por aí. Exatamente. Isso. Que é mais esse movimento pós-metafísico mesmo, Deleuze. Isso. No entanto... Fica mais interessante... Vai, vai. Não, não, go, go, go. Pode, pode, pode. É igual, eu ia começar a ler, mas não estava a fazer comentário. Não, eu ia dizer que quando a gente lê em grupo fica mais interessante, que a gente entende coisas... Coisas que antes iam passar completamente batidas. Não, é. É verdade. Concordo. No entanto, conforme ao método mesmo, temos a impressão de que se levanta uma terceira imagem de filósofos e que é a eles que a palavra de Nietzsche se aplica particularmente, de tanto serem superficiais como esses gregos eram profundos. Estes terceiros gregos não são mais, mesmo mais, completamente gregos. A salvação, eles não a esperam mais da profundidade da terra ou da autoctonia, muito menos do céu e da ideia. Eles a esperam lateralmente do acontecimento, do leste, onde, como diz Carroll, se levantam todas as boas coisas. Com os megáricos, os cínicos e os estoicos, começa um novo filósofo e um novo tipo de anedotas, que se leiam novamente os mais belos capítulos de Diógenos Lércio, aquele sobre Diógenos, o cínico, aquele sobre Crísico, o estoico. Vemos aí desenvolver-se um curioso sistema de provocações. De um lado, o filósofo come com a última das bolas e ele se empanturra, ele se masturba na praça pública, lamentando que não se possa fazer o mesmo com relação à fome. Ele não condena o incesto, com mãe, irmã ou filha. Ele tolera o canibalismo e a antropofagia. E, evidentemente, ele é sóbrio e casto, no mais alto grau. Você vê que ele está dizendo que eles não são nem gregos, não é? Não eram. Eles andavam onde vinham mesmo, tipo, meio de fora. É o Zenão de Sítio, né? Sítio é na... na ilha de Chipre, né? Ah, já começa tipo assim, fora da... E o... Atenas era uma espécie de encruzilhada onde todo mundo ia, né? Todo mundo ia. É, é verdade. Tipo uma Londres da altura, uma... Eles não são mais atenienses ou não são mais gregos? O que é que ele quis dizer? Gregos mesmo. Eles já estão, tipo... Porque a Grécia nem existia mesmo, né? Só se ele está sempre... Não, a Grande Grécia, né? É a Grécia. Porque a Grécia... A Grande Grécia ela ia até a Turquia, né? Eu até pensou que ele está falando de Atenas, não? Mas veja assim. Veja assim. Tem razão. Mas veja só assim. A Elad tem essa Elad toda, não é? Que é essa zona toda de influência grega. Que tem, assim, aquela cultura grega. Mesmo que os deuses brilham, eles mais ou menos estão todos dentro daquela... Mas já tem aquelas outras influências que vêm de fora. Vêm do tal leste. Os persas. E por... Neste caso, já com as conquistas do Alexandre, já vêm coisas até da Índia. Né? Então, acaba... Aí já não é o mundo grego do todo. Sobretudo que Dionísio não é um deus grego, né? É um deus oriental. Bem oriental. Fez sentido. É, um pouco. Esses Megálicos, onde é mesmo isso? Boa. Vou perguntar. Esses Megálicos... O que eu estou me lembrando é do Game of Thrones. Es Megálicos. Mas até que é uma coisa. Megálicos na Ática mesmo. Aí é Grécia mesmo, né? Aí é Grécia. Grécia. É. Do outro lado ali do Golfo, né? Tem a Tendas e tem Megálicos. Ah, tá. Não estou bem. Eu estou só sentindo com alguma coisa que eu não estou conseguindo lembrar. Cínicos e estoicos, aí é expande mesmo. É. Eu também estou aqui a procurar deitar em silêncio. É Megálicos. É uma história que serve na municipalidade do Oeste Ática, Grécia. Ainda é na Grécia. É perto até de... É perto. É na Ática, portanto, na zona de Atenas, né? A ilha. É. Nessa parte. Não, é... E, sobretudo... É no continente. Eu acho que ele não está nem dizendo em relação à geografia, né? Não sou mais completamente gregos, porque não tem mais o... Porque você sabe, né? Agora, peraí. Peraí por quê? Me explica, então, o que é terceiro grego. Ah, tá. Só uma pequena coisa. Os cínicos, os estoicos e os epicuristas, eles aparecem na época helenista, né? Porque tem... É. Eclética, né? São clássicos, né? E com eles, com os estoicos, etc., começa o helenismo. E no helenismo, eu acho que essa coisa de não ser mais completamente gregos é porque não tem mais Zeus, não tem mais Atenas, E porque o poder agora está com a Macedónia. A Macedónia está, tipo, usando a cultura grega como pôsse os romanos farão. Estão a ver, tipo, estão ali, naquela, aí. Faz parte do mundo grego e já não é a Grécia. Já não é a Grécia, a Grécia. Tipo, já são os macedónios. E são os macedónios grego. O que ele está falando é isso. Esses terceiros gregos são justamente os estoicos, né? Ele quer se referir aos estoicos, né? Mas também os megálicos. Os chínicos. É, todos esses pessoal. Os chínicos. É. Então, quem são os primeiros e os segundos? Ah, boa. Os pré-socráticos e os atonienses. Pré-socráticos e os platão. E os atonienses. É, isso, é os atonienses. O Platão é ali no centro da... É porque... Pré-socráticos e os... Platão e Aristóteles. Ele fala... Ele começa com Platão, depois ele interpõe os pré-socráticos, né? E depois, esses terceiros gregos, né? Que são os que já vêm na imanência, né? É. Porque isso aqui, ó. A salvação, eles não as esperam mais da profundidade da terra. Ou da autoctonia. Muito menos do céu e da ideia. Ou seja, já não tem mais aquela perspectiva da... Eles esperam deles mesmos, né? Pode ser. A salvação seria aquela coisa que a gente tinha conversado no início, da interioridade, né? Que os estoicos desenvolvem. E até porque eu lembro aquela parte que se antes o poder estava na polis, agora o poder já não está. É uma coisa indefinida. o poder está longe. E aí... E os indivíduos agora já não podem... Já não podem externalizar, não é? As suas preocupações e os seus medos, etc. Então, internalizam. E a gente vê isso nos movimentos todos filosóficos da altura. Há uma internalização. Isso, isso. Não é? Porque agora, pronto, a gente... Se a cidade não pode resolver os problemas ou o poder está longe demais, nós resolvemos o problema. Olha assim. Agora, é interessante como o estoicismo tem... Eu não sei se vocês percebem isso, mas aparentemente é como se a gente hoje estivesse um retorno, tendo um certo retorno de interesse sobre o estoicismo. Total. Estoicismo, né? Então... Agora, você sabe que já na época... A Cecília tem razão. A Cecília tem razão. Chega a ser moda, por exemplo, em Silicon Valley, ser estoico. Na época de Platão, a polis já está vindo. Tem um sentido. A polis já está vindo. Eu acho que nós estamos com a polis em crise também. Porque eu estou aqui com o livro de Vernão, você sabe, Jean-Pierre Vernão, ele tem um livro muito interessante, que é As Origens do Pensamento Grego. e ele abre a crise da cidade, os primeiros sábios. E é já com... Vernão. Manda essa referência depois no grupo. Achei interessante. Jean-Pierre Vernão, porque eu não tenho aqui. Se quer, eu tenho no... Não tenho, agora esse não tem. Mas manda, manda a Cecília, que fez uma ótima sugestão. Bota-la no grupo, que é uma boa referência. Realmente, já vi esse livro citado muitas vezes. É um livro maior, porcentual. Pronto, acho que a gente está a pegar, pelo menos aí os megaros, já sabemos, e a zona, mas são os que vieram depois e influenciados por esse movimento, já com a conquista macedónica, e depois o helenismo, e todas as coisas que se seguem. Pronto. Então, que se lê, não é? Ô, Cecília, você falou do helenismo, que é eclético, você sabe que eu passava muito pela Vênus de Milo, que está ali no Louvre, e é justamente isso. Eu li bastante sobre a Vênus de Milo, mas uma coisa que não se sabe é se ela é clássica, porque é difícil datar a Vênus de Milo, não se sabe se ela é clássica ou se ela é helenista, porque os helênicos eles mimetizavam, sabe, faziam uma coisa meio eclética. Supõe-se que quem fez a Vênus de Milo, quem esculpiu, esculpiu de acordo com os ditames da época clássica, mas justamente porque eles tinham essa brincadeira, sabe, de dizer, ah, como hoje, você tentar fazer uma música meio barroca, assim, tipo, você absorve uma outra época, essa coisa de você dizer do ecletismo é muito interessante, eles eram ecléticos. Então, a gente estava de um lado, nós estamos, de um lado nós temos o diógeno do cínico, do outro o crise pro estoico. Então, de um lado vimos o diógeno, de outro lado, ele se cala quando lhe colocamos questões ou então responde brandindo o seu bastão ou ainda quando lhe colocamos uma questão abstrata e difícil responde designando um alimento ou mesmo dando uma caixa de alimentos que ele quebra em seguida sempre com um golpe de bastão. Os cínicos, isso, não é? Isso. E no entanto, também ele se mantém, também ele, no entanto, também ele mantém um discurso novo, novo logos animado de paradoxos, de valores e de significações filosóficas novas. Sentimos perfeitamente que estas anadotas não são mais platónicas nem pré-socráticas. É verdade. E realmente a gente sente isso, não é? Na filosofia ou na instante. É, mas como sempre o Baudelaise é um leitor e um intérprete de filosofia sem par. Sem par. Sim. E a maneira como ele escreve é muito original, não é? Eu tenho como sugestão só que vocês quiserem. Querem ler os capítulos que ele sugeriu do Diogenes Lércio, o sobre o Diogenes sínico e o de Crísico. Ah, eu gostaria de ler. É muito grande? Não, eles nunca são grandes, são sempre pequeninos. Desses caras nunca são pequenos. O de Crísico é interessante, porque é o histórico, não é? É o cínico, eu gosto muito do cínico. É, tenho aqui o Diogenes e o Crísico. Então, são os dois, pelo menos a gente dá uma olhadinha, vou só partilhar aqui. Tá, vai. E pronto, eu agora já acabei de ler, já também gastei o meu colo, eu hoje fui andar de bicicleta, não, então eu agora vou poupar o colo e Jorge, queres ler o... Pode ser. Pronto, eu vou pegar aqui, a gente vai vendo, está aqui o Diogenes. Está cá em baixo, já está cá em baixo. Diogenes Filho, etc. Viram aqui o epigrama, olha, na vida antístenes, na vida antístenes, foste um cão autêntico, preparado pela natureza para morder o coração humano com palavras e não com os dentes, mas morreste de consumpção. Talvez alguém poderá dizer-te, como assim? De qualquer modo devemos ter um guia para o hábito. Ok. Talvez a gente... Isso aí é como ele morreu, é? É, ele pega assim, ele junta a morte saber como ele morreu. Não, Diogenes não. esse não é o Diogenes, é o Antístenes. Mas é o Antístenes. Antístenes. O Diogenes é o Antístenes. Quero saber como é que o Diogenes morreu. Já, boa, então é, Diogenes, pronto. Mas vamos seguir, a século. Filho de banqueiro, etc., quem for a confiar do dinheiro de Estado adotirou a moeda corrente. Isto é muito importante, isto é muito importante, porque eles tiveram que fugir, isto é mesmo importante. Se vocês quiserem guardar coisas sobre o Diogenes, isto, porque ele foi filho de um, aparentemente, de um banqueiro que andou a falsificar a moeda. Ele viu a desílio. Andou a usar, a fazer uma coisa que depois os Estados começaram a fazer, que era a mudar a quantidade de metal mesmo e só deixar o valor escrito. Pronto, por aí. A moeda fiduciária, Exato. Sinop é uma cidade da Grécia, não é? Exato. A cidade está na Grécia, Sinop não, está na Turquia. Já na Turquia. Mais um que era do lado lá fora, não é? Entretanto... O nome da cidade? Sinop. Sinop. Aí está Sinop, mas é Sinop. Está bem pequenininho. Declésia revela que ele viveu no exílio porque seu pai é quem fora confiado ao dinheiro do Estado adotou ter uma moeda corrente. Entretanto, eu, 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 em seu livro sobre Diógenes afirma que o próprio Diógenes agiu dessa maneira. Ou seja, Diógenes de Laércio consultou, né, o cara, né, e foi forçado a deixar a terra natal com seu pai. Diógenes, aliás, em sua obra Porra da Luz confessa a adulteração da moeda. Dizem alguns autores que, tendo sido nomeado superintendente, deixou-se persuadir pelos operários e foi a Délfis ou a Oráculo Gélio na pátria de Apolo perguntar se deveria fazer aquilo que desejava induzir-lo. O Deus deu-lhe a permissão para alterar as instituições políticas, porém ele não entendeu e aduterou a moeda no cinema. Descoberto, segundo alguns autores, foi exilado e, segundo outros, deixou a cidade espontaneamente. Outros autores contam ainda que o pai lhe confiou a cunhagem da moeda e que ele a aduterou. O pai foi preso e morreu. O próprio Diógenes fugiu e foi a Délfis perguntar não se devia falsificar a moeda e sim o que devia fazer para tornar-se mais famoso e então recebeu o Oráculo supramencionado. É para dizer que Diógenes de Laércio consultava obras sobre ele. Não foi do nada aquele... Obras que provavelmente não existem mais. Chegando a Atenas encontrou-se com Antístenes repelido por... Eu acho que Antístenes, que nunca recebia bem os discípulos e graças a sua perseverança conseguiu convencê-lo. Certa vez quando Antístenes ergueu o bastão contra Diógenes, aquele bastão que Deus nos fala, este ofereceu a cabeça acrescentando golpeia, pois não acharás madeira tão dura que possa fazer-me desistir e conseguir que me digas alguma coisa como me parece que até deveria. Desde essa ocasião passou a ser seu ouvinte na qualidade desilada do tom mal de vida modesto. Contra Teófastos no seu negário que em certa vez deu... Os acentos nesta obra eu não entendo. É tudo o contrário do que a gente... Este é Teófastos. Era como tudo Antístenes, mas é tudo ao contrário. Bora baralhar a cabeça das pessoas. Um rato correia de um lado para o outro sem destino sem procurar um lugar para dormir sem medo das trevas e não querendo nada que se contara a desejar descobri um remédio para suas dificuldades. Segundo alguns autores ele foi o primeiro a dobrar um manto que tinha de usar também para dormir e carregava uma sacola onde guardava seu alimento. Servia assim indiferentemente de qualquer lugar para satisfazer qualquer necessidade para desistir ou para dormir e conversar. Sendo assim costumava dizer apontando para o quarto de Zeus e para a sala de processões que os próprios atenienses lhe haviam proporcionado lugares onde podiam viver. De início apoiava-se no bastão somente quando estava enfermo mas depois usava-o sempre embora não na cidade e sim quando caminhava pelo estado com ele essa cola. em certa ocasião Diogenes escreveu alguém pedindo-lhe para arranjar uma pequena casa em face da demora dessa pessoa ele passou a morar num tonel é aquele famoso tonel resistente no metrôn e acordo com suas próprias afirmações e suas cartas no verão ele rolava sobre a areia quente enquanto o inverno abraçava os estátuos cobertos de mel é aqui que ele vai dizer que ele encontrou Alexandre o Grande não é isso? e aí Alexandre tudo está aqui Diogenes com prazer em tratar seus contemporâneos com altivez chamava de Biles a escola de Euclides e dizia que as pré-eleções é o Crides de Euclides e dizia que as pré-eleções de Platão eram perda de tempo que as representações teatrais durante as dionisíacas eram grandes maravilhas para os toros que os demagogos eram os lacais da turba boa todas as críticas são muito legais todas sempre que via na vida pilotos, médicos e filósofos eu costumava definir o homem como o mais inteligente dos animais entretanto quando via intérpretes de sonhos adivinhos e pessoas que prestavam atenção a indivíduos cheios de alcança e de riqueza pensavam que não havia animal mais estuto Diógenes dizia conscientemente que na vida necessitamos da razão então de uma corda para nos enforcarmos já que a famosa corda não é? que pode ser lá exatamente tudo lá certo no contexto Platão servisse apenas de azeitonas Diógenes comentou como tu filósofo que navegaste até a Sicília por causa de mesas iguais a esta agora que elas estão dentro de ti não as desfrutas Platão devia ser bem mais velho do que ele Platão respondeu mas pelos deuses Diógenes lá eu também comia azeitonas e coisas semelhantes por que então aplicou Diógenes e até Siracusa será que na época a Ática não produzia azeitonas? ele responde sempre ao Platão na cara tipo não volta atrás tipo olho no olho não produzia azeitonas e o Platão vai responder o que? em outra ocasião Diógenes quando comia figos secos encontrou-se com Platão e convidou-o a prová-los Platão apanhou-os e comeu-os e Diógenes exclamou convidente para prová-los e não para devagar durante a recepção oferecido por Platão amigos vindo da parte de Dionísio Diógenes pisou em seus tapetes e disse estou pisando na vanglória de Platão a resposta de Platão foi com orgulho de monstros Diógenes embora que eles parecerem imune a ele outros autores dizem que Diógenes falou piso no orgulho de Platão e que ele se replicou com outra espécie de orgulho Diógenes muito boa aí a gente viu um Platão também olhos nos olhos com outra espécie de orgulho em outra ocasião Diógenes pediram e vinho ao mesmo tempo figos secos Platão mandou-lhe um furo e cheio de vinho e o outro disse se alguém te perguntar qual é a soma de 2 mais 2 responderás 20 não dás então a quantidade que te pediu nem a resposta ao que foi perguntado Diógenes também se ensurava Platão possessivamente falante era um escroto não é isso alguém lhe perguntou onde na élade ele via homens bons Diógenes respondeu homens bons em parte alguma porém bons meninos na Lacedemona uau que brutal certa vez em que ninguém prestava atenção a um discurso sério o seu Lacedemonia são os espartanos na Turquia não os Lacedemonia são os espartanos ah é? é esparta daí a gente é a minha carregada bons meninos são os da esparta certa vez que ninguém prestava atenção a um discurso sério o seu ele começou a sobiar vendo atentamente vendo o povo aglomerasse a sua volta ele censurou a multidão por haver se aproximado do tentamento para ouvir uma tolice enquanto para ouvir coisas sérias ninguém havia chegado perto isso é comum das multidões Diógenes dizia que os homens competem cavando forças esmurrando-se mas ninguém compete para tornar-se moralmente excelente admirava-se vivendo os críticos estudarem os malos de odisseus apesar de ignorarem seus próprios malos os músicos afinal os povos da lida sem cuidarem de obter a harmonia de sua alma ou os matemáticos particularmente só a lua mas ignorarem a realidade sobre seus próprios olhos ou os oradores cansarem a coisa da imunência os oradores cansarem-se de falar em justiça mas não a praticarem imunência malvamente os avarentos desbravam a vejarem contra o dinheiro enquanto na realidade o amam exageradamente diógenis condenava as pessoas que embora louvando os justos por estar acima das riquezas invejavam os homens muito ricos revoltavam nos sacrifícios aos deuses pela saúde porque durante os próprios sacrifícios as pessoas se mantivavam em detrimento da saúde e se admiravam quando os escravos embora vendo seus senhores comendo desvragadamente nada subtraindo as iguarias diógenis é muito longo o nome já encontramos várias coisas engraçadas o fio o bastão vê se lá tem a morte dele a morte tem porque em princípio eu estou só visto que há algum episódio é porque tem um muito engraçado não é? mas seria curioso ver a morte a gente não vai conseguir exalir não a gente pode ir até então não foi diógenis não com o Alexandre do Grande o Alexandre do Grande na época é o mesmo foi o nome é ele mesmo aqui em certa ocasião o filósofo tomava só no planeão Alexandre o Grande chegou pôs-se à sua frente e falou pede-me o que quiseres diógenis respondeu deixa-me o meu sol adoro essa história tem um professor meu de filósofo de história que ele disse a única coisa que eu quero é o sol e você está interrompendo alguém estava lendo em voz alta a longo tempo e ao fim do livro disse que já não restava nada escrito essa é a anedota mais interessante isso aí porque o o Alexandre achava que que estava ia poder dar uma marra do que o sol basta mais um pouquinho de repente a gente acha é que eu estou à procura das boas é que tu dizes essa porque essa é muito conhecida mas na verdade é conhecidíssima é claro é muito boa as anedotas são muito boas todas são mas aí a gente não resolve vendo rato subirem à mesa diz vede até diógenos sustenta sustenta parasitas quando Platão o chamou de cão ele replicou é verdade pois volto sempre a quem me vendeu é muito boa todas as pessoas recomendo mesmo leiam acho que Platão gostava dele né e Platão está sempre ali convidando ele devia gostar devia gostar devia gostar da vacina eu queria aquela dele segurar o frango porque tem essa lembram-se dessa é o homem Platão estava dando uma aula e diz na aula diz assim o homem é um animal bípede sem pela então ele pega assim numa galinha depenada e diz assim eis o homem de Platão é isso é muito bom todas as histórias são muito boas de repente a gente podia ver crise porque a gente não vai ter muito tempo para ver tudo infelizmente se a gente morasse num mosteiro mesmo passar o dia a gente ir estudando aí funcionava se estivéssemos na idade média só faziam isso e bota-se assim a morte do cara está aqui no tablito tinha a pele sempre brilhante ok deixa eu só ver está aqui houve cinco personagens com o nome de Diosnos atribuem-se a Diosnos as seguintes obras segundo se conta eclodiu então uma aquarela entre seus amigos para saber qual deles o sepultaria está aqui a morte pronto ouviram também lições de Fossiom já não existe circulava ainda outra versão a morte está para aqui onde é que ela está Diosnos David está em roubar qualquer coisa de um tempo Diosnos era extraordinariamente rápido em responder a perguntas que lhe eram feitas como evidenciam os exemplos que demos acima em sua obra intitulada pedagógico Cleómanes afirma que os amigos queriam resgatá-lo e por isso ele os chamou de tolos ah não estou aqui ah está aqui Diosnos era extraordinariamente com efeito em uma viagem à Aigina ele foi capturado por piratas sob o comando de Skirpalus levado para Creta e exposto a venda perguntando-lhe o pergueiro o que ele sabia fazer Diosnos respondeu comandar os homens em seguida apontou para um cidadão de Corinto que vestia um manto com de bruns de púrpura chaneados mencionado mais acima e disse vende-me a este homem ele necessita de um senhor chaneados realmente cobrou e levou para Corinto onde lhe confiou a educação dos filhos e a administração doméstica em todos os detalhes Diosnos mostrou-se um administrador de tal maneira eficiente que seu senhor dizia por onde passava um gênio bom entrou em minha casa em sua obra intitulada pedagógica Cleoma nos afirma que os amigos queriam resgatá-lo e por isso ele os chamou de todos de fato diz o filósofo os leões não são escravos de quem os alimenta e quem os alimenta é escravo dos leões o escravo tem medo o escravo tem medo ao passo que as feras amadrontam os homens Diosnos possui o dom maravilhoso persuadir de tal maneira que seus argumentos prevaleciam sobre os de qualquer pessoa conta-se a esse respeito que um certo onescritos de Agina onescritos de Agina que tinha dois filhos mandou um deles Andróstenes Atenas este após ouvir as lições de Diosnos passou a viver naquela cidade então o pai mandou o outro filho que era mais idoso o já mencionado Filiscos à procura do primeiro porém Filiscos permaneceu igualmente e Atenas finalmente em terceiro lugar o próprio pai juntou-se aos dois filhos e dedicou-se à filosofia com eles tão forte era fascínio e exercício por Diosnos com suas palavras ok onde é que está a morte ah está aqui pronto circulam diversas versões acerca de sua morte um diz que uma diz que após ter comido um polvo cru ele contraiu a cólera e morreu segundo outra versão esse filósofo morreu voluntariamente prendendo a respiração essa versão aparece também em Cercidas de Megalópolis que se exprime da seguinte maneira em seus meliambos já não existe ele que foi cidadão de sínope famoso por seu bastão pelo seu manto dobrado e por viver ao ar livre foi para o céu apertando os lábios contra os dentes e prendendo a respiração tendo sido realmente um verdadeiro Diosnos de Zeus cão do céu pronto está aí a morte do cara então agora o Crisipo está aqui é fácil de achar Crisipo eu acho que isto é mais curto porque não há muito para dizer sobre ah está aqui mais Crisipo acho que não são sérios acho que muito difícil a pessoa morrer dessa maneira ah isso aquilo é tudo o Diosnos é tudo anedotas a gente já viu isso pelo menos podemos estar de boa pronto olha aí o Crisipo se quiser dedicou-se inicialmente a corrida de lãnguia mas tarde passou a ouvir Zenon Zenon é o criador Zenon de Sítio era de Sítio o Cléantes o Zenon Zenon, Cleantes e depois Crisipo porque Cleantes foi o segundo como é que ele chamava ah exato o Clearca como é que se diz o cara que era o líder Escolarca 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 enquanto Cleantes ainda vivia Crisipo abandonou sua escola e desempenhou um papel destacado como filósofo homem bem dotado pela natureza demonstrava tanto a cuidade em todos os campos da filosofia que em numerosos pontos discordava de Zenon e também de Cleantes aqui costumava dizer que ele competia somente expor as doutrinas por descobrir as demonstrações sozinhas entretanto sempre que descartava de Cleantes Crisipo externava em seguida tanto hermoso que citava repetidamente os seguintes versos em todas as coisas sou um homem venturoso salvo em relação a Cleantes nisso não sou feliz esse filósofo conquistou tanta fama na dialética que a maioria das pessoas pensava que se os deuses sentissem necessidade da dialética não adotariam outro sistema sinal de Crisipo os argumentos lhe ocorriam copiosamente porém seu estilo era imperfeito em operosidade Crisipo superava qualquer outro como o catálogo de suas obras evidencia com efeito essas ultrapassavam o número de 705 não chegou a nada chegou a esse número elevado do mesmo assunto escrevendo tudo o que lhe ocorria fazendo muitas operações citando inúmeros testemunhas conta-se a propósito que como em uma de suas obras havia citado quase toda a Medéria de Eurípides alguém que tinha o livro nas mãos quando lhe perguntaram o que estava além da responder a Medéria de Crisipo então vai essas histórias são todas boas e Apoladoras de Atenas Apoladoras de Atenas querendo mostrar aqui as obras de Eurípicos escritos com rigor etc nosso filósofo estou lendo o 182 nosso filósofo é insignificante de corpo como se pode ver pela estátua etc saltaste uma parte importante peraí peraí porque o Epicuro ficou a saber o Epicuro segundo consta aqui há quem defenda que este cara o Diosnos Léer será epicurista porquê? porque ele dedica um capítulo inteiro ao Epicuro guarda o epícuro dizem razões há argumentos que eu não acho esses argumentos plausíveis mas deixem-se mas em todo caso ele aqui está a citar eu estou a dizer ele diz que as obras de Ipicuro eram imensas imagina mais de 350 ele escreveu muitas obras estava sempre a escrever e este 705 escreveu muitas mais se tirasse muitas obras de crise por todas as situações da lei as suas pais ficariam ou seja era um mas o cara era epicurista esse cara era epicurista a dizer que as do Ipicuro eram originais mas as de crise eram só coisas alheias é muito boa estas histórias só para destacar esse pedaço aí ah essa é boa alguém que recriminava Bonoí com a maioria ouvia lições de Ariston sua resposta foi se quisesse seguir a multidão não me teria dedicado a filosofia vai ter essa aí essa é uma frase aquela que o cara botava muito de jeito se quisesse seguir a multidão não me teria dedicado a filosofia bota vai colocar na camisa não é se quisesse seguir a multidão não me teria dedicado a filosofia adorei essa você sabe tem um frevo de Capiba que eu adoro que ele está no meio do carnaval e diz assim a multidão me acompanha eu acompanho a multidão a multidão me acompanha sempre vou na frente a multidão vai atrás de mim que é muito bom muito legal a multidão me acompanha há um dialecto um dialecto que quer agredir clientes crise podice para de distrair o ancião de suas graves meditações clientes já era o velho proponho que eu só fiz meus anóis os jovens olha bom para defender o mestre não é? tipo fala connosco ataca-nos a nós ok há alguma coisa durante as reuniões para beber vinho ele se comportava tranquilamente mas suas pernas pouco firmes movimentavam-se de tal maneira que a serva dizia somente as pernas de crise estão embriagadas olha este tipo de histórias somente as pernas de crise não sobrou um livro do cara mas a gente sabe a coisa das pernas vejam a loucura que é a história da filosofia não importa finalmente como disse só que tinham esse oitavo livro não sei o que é muito importante mas isto tem muito coisa biográfica elas estão engraçadas leias é contando ao nosso filósofo ele costumava raciocinar da seguinte maneira quem revela os mistérios aos não iniciados cometem piedade ora o hierofante os revela aos não iniciados logo o hierofante comete piedade ah 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 outro raciocínio seu o que não está na cidade também não está na casa não há poço na cidade logo não há poço na casa não vejam isto é coisas de lógica olha aí a lógica do sentido ele é lógica o que não está na cidade o que não está na cidade também não está na casa fato não há poço na cidade logo não há poço na casa que raciocínio doido porque imagina eu imagino que deve ser porque havia haver um poço da cidade que é para toda a gente mas as casas deviam ter o seu próprio poço e ele está a dizer que não porque se não há um poço na cidade também não há na casa meio um paradoxo meio que paradoxo parece as coisas dos parece as coisas dos anglo-saxões não é aquelas outro há uma certa cabeça e tu não a tens sendo assim há uma cabeça que não tens logo não tens cabeça há uma certa cabeça e tu não tens é verdade sendo assim há uma cabeça que tu não tens verdade logo não tens cabeça é essa cabeça pelo menos muito bom se alguém está em Megara não está em Atenas mas há um homem em Megara logo não há um homem em Atenas é meio doido então na verdade tentando tentando descolhambar com a com a com o silogismo não mas é mas é engraçado se há alguém que está em Megara não está em Atenas isso é fato mas há um homem em Megara logo não há um homem em Atenas porque o que ele está é extremar as posições tipo fazer a interpretação literal que era o que eu estava a dizer o sentido está para além da proposição mas ele está sempre a levar a proposição à letra exatamente porque aqui é justamente a designação alguém está em Megara isso e ele leva a letra pronto e aí então não está em Atenas ou está em Megara é verdadeiro ou está em Atenas é verdadeiro como ele está em Megara então preenche a proposição então não está em Atenas lembras-te do carro olha aí logo a seguir olha aí mais um o que dizes passa por tua boca dizes carro logo um carro passa por tua boca e outros tens o que não perdeste mas não perdeste os chifres logo tem chifres essa é boa para ir às vezes no Brasil estão sempre com chifres está aí tens o que não perdeste mas não perdeste os chifres logo é muito boa é para botar isso no fórum todo mundo no Brasil tem chifres isso dá para colocar numa placa assim e sair pelo Carnaval de Olinda desfilando essa placa perfeito meu e ser uma tens o que não perdeste mas não perdeste os chifres logo tem chifres então vamos ver como o de lado tinha razão estes capítulos mesmo quando a gente está a rir deste eu garanto os outros a gente não rir tanto os outros vão dizer mas há mais trivialidade este é muito bom basta mais um pouquinho para a gente ver o que a gente sente em conta é a toa que o cara lembra sobe só uma besteira aqui porque ele escreveu uma república critica-no além disso porque em sua república admite relações sexuais entre mães, filhos e filhos que a gente acabou de vir lá Crisipo diz o mesmo também no início de sua obra sobre as coisas que não são preferíveis por si mesmos no terceiro livro de sua obra da justiça ele se estende por ser mil linhas para ele prescrever o que se como um cadáver tudo que o Lás desse tudo que o Lás desse tudo no segundo livro da obra da vida dos meios de preservá-la no sustento que está examinando a priori se o sábio deve proporcionar-se meios de subsistência ocorre as palavras seguintes porque o sábio haveria de proporcionar-se meios de subsistência se é pela própria vida a vida é indiferente etc ah interessante isso que era foi bom a gente ter visto é verdade aí tem a lógica geral né a forma dos resolvos parece oportuno dizer só uma besteirinha bota uma besteirinha por favor lógica em geral teses e lógicas etc é um cara que trabalhou muito a lógica como a gente viu essas raciocínios dos juízos não simples dos juízos complexos não tem mais nada disso nada dos juízos desmitidos terceira série dos imperativos das perguntas sem dois livros da indagação puxa vida que quesas em casa pode passar sabe-se uma coisa engraçada era alguém bom que soubesse fazer isso escrever estes livros a partir dos títulos o Fred lê muito bem a partir dos títulos olha está um trabalho para o Fred o Fred fazer fazer a como é que a doxografia disse a partir dos títulos algo do tipo mas é engraçado vejam a quantidade de coisas que ele escreveu ficou conhecido por escrever e não sobrou nada nada quantidade eu estou a ver terceira série lógica dos raciocínios silogísticos e trópicos segunda série dos raciocínios concludentes a Zenon em um livro blá 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 terceira série dos raciocínios invertíveis é muita coisa de lógica sim e de dialética introdução ao sofisma mentiroso olha esse que tem um título engraçado de sexta série contra os que consideram que os raciocínios são ao mesmo tempo falsos e verdadeiros muito legal estão a ver a lista das obras do cara sim pois é oh boa ainda bem compartilhaste pronto terminou como viste aqui não diz esta gente não sabe como ele morreu ah não peraí isso acho um bocado estranho é que a gente saltou ele fala sempre da morte do cara pelo menos devia buscá-lo a algum lugar para ver se eu consigo achar mas viram o tamanho da lista das obras do cara se alguém tanto aqui o seu sábio ok não não falou pois exato porque terminou naquele parágrafo da república que tu leste portanto não mas é muito legal eu queria voltar ao texto do Deleuze por uma razão prática que é para a gente ver agora as coisas que o Deleuze disse que a gente agora consegue reconhecê-las todas então só voltar está apertado pronto estão a ver aí então a gente tem do outro lado por um lado a gente tem um que a gente viu que é o o cínico o diógeno o cínico que se masturba na praça pública que não condena o incesto o canibalismo como com as gulhas como com as gulhas etc depois do outro lado agora é o cínico ele se cala quando colocamos questões ou responde Brandinho do seu bastão não isto ainda é o isto é isto ainda é o diógeno o cínico é aquele que não condena o incesto com mãe e filho para para tolerar o canibalismo está na república de cínico exato então manter um discurso novo novo logo desanimado de paradoxos que é crise e valores e significações filosóficas novas verdade exato pronto não são mais platônicas nem pré-socrata verdade e já o terceiro seria o terceiro filósofo que maravilha foi bom que era gente lida foi bom você ter trazido ele realmente não levava um platão a sério quando diz eles diz quem tanto os cínicos como quanto os históricos e muitas das vezes as suas posições eram posições em resposta a platão principalmente por conta dessa questão das ideias sim por exemplo sim mas também porque eles sabiam todos como socráticos tão socráticos quanto platão todas as novas escolas eu acho que são nove todas elas consideravam eles não estavam realmente vocês a gente está muito colonizado sim não eu estou aqui pensando como a gente foi a nossa subjetividade vamos dizer assim foi colonizada pelo idealismo e o romantismo como é mais difícil para a gente porque foi um século inteiro de cristianismo segundo Nietzsche o platonismo popular do povo então como para a gente é mais difícil era muito mais fácil para eles porque eles zombavam mesmo disso eles olhavam olhos nos olhos para o platão e para a filosofia do platão como mais uma ela não tinha toda a bagagem histórica de dois mil anos de caras a promover isso verdade porque olha até hoje quando você com pessoas assim comuns que você conhece pessoas do seu dia a dia se você falar assim eu não acredito em Deus ou eu não sou eu não tenho nenhuma religião as pessoas se escandalizam ainda verdade verdade veja que nível de contaminação né que a gente aqui né aqui não é na Europa eu acho bem menos né você veja você veja quando assim que eu cheguei em Londres eu fiquei numa pousada que era em frente a uma igreja e essa igreja era uma tinha sido transformada em habitação então as pessoas moravam nessa igreja aqui se você for fazer pegar uma igreja de transformar em outra coisa vai ser um escândalo né talvez faça parte da nossa tem um pub chamado The Church o pessoal ia domingo de manhã falar The Church eu fui falar não conheci eu fui falar nesse pub eu ia muito em uma biblioteca que foi uma igreja em Whitechapel oh tão legal olha vocês topam ler mais um parágrafo? sim eu tô de boa topo sim aqui são oito horas aqui é meia noite você topa você topa eu acho que a gente lê é só pra completar a ideia eu acho que a gente vai completar eu acho que a gente vai eu acho que a gente vai mostraram que a profundidade é uma ilusão digestiva, que completa a ilusão optica idéal. En verdade, o que significa essa confraria, essa apologia de lanceste, essa apologia do cannibalismo? Esse último tema é em comum à Crisip e Diogêne, o Cynique. L'ARC não não dá uma explicação para Crisip, mas ele nos propôs para uma para Diogêne, particularmente convocante. Ele não trouva assim ódio de manjar de la chair humaine, como lhe font os povos estrangeiros, dizendo que, sem razão, tudo é em tudo e em tudo. Há de la chair no pão e do pão no pão no pão no pão no pão. Esse corpo entende, 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 conduz, cachê, e se vá por ensemble, como ele mostra em sua peça, intitulada Tieste, se todas as tragédias qu'on lhe attribue, são de lhe. Essa these, que vôs também para o Anceste, établa que, na profondeira do corpo, tudo é melange. Hora, não há de regla d'après as quais um melange pode ser de mauvação, ou seja, do outro. Ah, é interessante, essa sim. Contraímos a Cíquai e Platão, não há para o melange uma de mesurer em hauteur, de combinações d'idê que permettra de definir de bons e de mauvares mélanges. Contraímos a pré-socratique, il n'y a pas davantage de mesurer immanente capaz de fixer, lors de la progression d'un mélange, dans les profondeurs de la fusil. Tout melange vôs ce qui vale le corps qui se pénètre et les parties qui coexistent. Comment le monde des mélanges ne serait-il pas celui d'une profondeur noire, où tout est permis. Voilà. de la... Massa, merci. Valeu pela leitura. Interessante, cara. Interessante. Não é um capítulo instigante esse capítulo? É, muito mesmo. Muito interessante. Valeu por nos trazeres para aqui. É uma reorientação de todo o pensamento e do que significa pensar-nos. Não há mais nem profundidade nem altura. As zombarias cínicas e estoicas contra Platão são incontáveis. Trata-se sempre de destituir as ideias e de mostrar que o incorporal não está na altura, mas na superfície. Que não é a mais alta causa, mas o efeito superficial por excelência. Que ele não é essência, mas acontecimento. Por isso que Diógenes tirava sarro de Platão, não é? Porque, justamente, destituir as ideias e de mostrar que o incorporal não está na altura, mas na superfície. Não, esta parte é muito legal mesmo. É. Na outra frente mostraremos que a profundidade é uma ilusão digestiva. que completa a ilusão. Só um minutinho. Diga, diga. Só um minutinho. Que eu achei essa ideia, essa frase muito boa. Peraí. Que o incorporal... Mostrar que o incorporal não está na altura, mas na superfície. O incorporal não está na superfície. O incorporal aqui, eu acho que é o sentido, né? O sentido. O sentido. O sentido. Porque os estoicos falam do incorporal. Falam do incorporal. Apesar de serem imanentes, para os estoicos existe um incorporal. Então, esse incorporal seria o sentido das coisas, né? Sim, claro. Exatamente. Porque o sentido, né? A gente poderia ler esse incorporal como sendo o sentido. Você lembra que o livro de Breyer é o incorporal nos estoicos, na filosofia estoica, o incorporal, né? Porque é uma filosofia imanente, mas tem um incorporal. Que é curioso, né? Que algo imanente é algo que não é incorporal, né? Que é justamente o sentido. Exatamente. É o acontecimento. Está na linguagem. Que não precisa ser algo da ordem do extramundo, né? Isso. De uma ordem mais... Exatamente. Do próprio raciocínio, né? Exatamente. É uma essência, mas acontecimento. É. 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 Cada vez vai ficando um pouco mais claro pra mim esse conceito de acontecimento. Não é? Foi bom porque a gente leu o terceiro e veio pra cá e aqui dá uma esclarecida, né? Sem o terceiro... É. E tem uma relação mesmo, os dois, né? Interessante. Foi ótimo. Ótima dica. Na outra frente mostraremos que a profundidade é uma ilusão digestiva, que completa a ilusão óptica ideal. Com efeito, o que significa esta gula, esta apologia do incesto, esta apologia do canibalismo? Como este último tema é comum a Crisico e a Diógenes o cínico, Laércio não dá nenhuma explicação para Crisico, mas havia proposto uma para Diógenes, particularmente convencido. Muito boa. A explicação é muito boa. Sim. Citando então Laércio e o de Luz, ele não achava tão odioso comer carne humana como fazem povos estrangeiros, dizendo que, em sã consciência, tudo está em tudo e por toda a parte. Há carne no pão e pão nas ervas. Estes corpos e tantos outros entram em todos os corpos por condutos escondidos e se evaporam juntos, como demonstra na sua peça intitulada Tiestas. Mas, se é verdade, todavia, que as tragédias que a ele se atribuem são mesmo dele. Então Diógenes o cínico escrevia peças também, talvez, não é? Pois, isso, exato. Mas o argumento... Mas vocês entendem a ideia porque... É o que a gente sabe hoje. A gente sabe isso hoje. Tudo tem tudo. Ele está falando de Diógenes ou de Crisico? Diógenes. Diógenes. Diógenes o de sínope, né? Diógenes o cínico. Ele está dizendo que Diógenes e Laércio não conseguem justificar essa ideia do canibalismo em Crisico. Não justifica. Nem tenta. Não justifica. Mas justifica em Diógenes e Deleuze diz de uma maneira convencente. Particularmente convencente. Que leitura frutífera, vamos dizer assim, tem Deleuze, né? Sobre... Deleuze tem uma inteligência sobre a filosofia. É impressionante. O cara vai ler um Heidegger. Parece um jogo de espelhos. Desculpem, eu vou dizer isso porque é verdade. O Heidegger parece um jogo de espelhos. Tudo bem. Quem gosta, que goste. Gostem muito. Continuem a gostar. Mas para mim, comparar tipo... Não dá para botar os dois no mesmo patamar. Tipo... O Heidegger nem sequer compete. Primeiro o Heidegger é botado fora da competição por doping. Por doping. Por lá pelas loucuras dele. Mas não tem comparação. A inteligência de um e do outro. O Heidegger parece um jogo de espelhos. O Deleuze é realmente criativo sobre. Ele tem uma leitura muito madura sobre a história. Vê muito bem. Parece-me. Pronto. Enfim. Continuando então. Esta tese, que valta bem para o Ancesto, estabelece que na profundidade dos corpos tudo é mistura. Ora, não há regras segundo as quais uma mistura e não outra pode ser considerada má. Contrariamente ao que acreditava Platão, não há para as misturas uma medida na altura. Combinações de ideias que permitiriam definir boas e más misturas. Contrariamente aos pré-socráticos, não há mais medida imanente capaz de fixar a ordem e a progressão de uma mistura nas profundidades da Fusis. Toda a mistura vale o que vale, os corpos que se penetram e as partes que coexistem. Como o mundo das misturas não seria o de uma profundidade negra, em que tudo é repetido. Vá lá. Vá lá. É isso aí. Essa é a ideia. Ou seja, se tudo tem tudo, então por que você não pode comer? Exato. O que é que lhe proíbe, né? Exato. Ele agora argumenta realmente com o Vicente. É, realmente, a ideia é muito boa, né? É isso aí. Então, a série nem é muito longa, né, Marício? Acho que a gente pode... Deixa eu ver. O que é que falta? Mais duas páginas. Isso. Não é muito realmente, mas são duas páginas mais cheias. Sim. A gente tem visto que isto tem muito chão, muito chão bom, não é? É. São duas páginas, mas duas páginas gordas, não? Isso. Bem, bem gordinhas. Então, elas estão recheadas destes detalhes que quando a gente vai atrás a gente acha que ainda enriquecem mais o texto do Deleuze. Carai, eu não estava à espera de tudo isto ao ler. Como a gente lê? Mas a gente foi passando assim fazendo a leitura na Diagonal. A leitura que fizemos tanto do Biosmos como do Crisipo realmente enriqueceu muito o texto do Deleuze. Foi. Carai. Ainda bem. Foi você que insistiu, não é? Muito bom. Eu agora também estou a adorar o Crisipo. Eu gosto daquelas lógicas. É. Muito bom. É muito bom mesmo. Eu do carro é muito bom. Eu não sabia... Eu já tinha lido, mas eu não sabia que era do Crisipo. Tão legal, meu. O carro passou da tua boca. Logo, um carro saiu da tua boca. Agora, veja como é interessante que, na Idade Média, eles se detiveram tanto em Platão e Aristóteles. Eles ignoraram todos os outros, praticamente. Nem sei. Nem sei. Eu acho que Alcão negava os universais. Existia uma aquarela dos universais, a famosa aquarela dos universais. Mas já foi no final, não é? Eu não sei. Alcão é até 1.200, não? É 1.200. É. Já foi. Já tinha passado toda a Patrícia. Ele morreu na Peste Negra. Foi uma das vítimas. Foi. Mas é inacreditável, não é? A Europa, assim, como ela se jogou. 1.200. Há tanto tempo. Sim. 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 Como é que ignorou esses caras, né? Mas é, Cecília, uma coisa. Eu tinha que... É melhor procurar fontes mais credíveis e procurar os dados certos. Eles não tinham acesso a estes textos. Este texto aparece mais tarde. Não. O Diógenes Leste aparece mais tarde. Mas a relação que eu quero fazer é que eu acho que Platão e Aristóteles, especialmente Platão, ele se prestou muito às ideias coloniais, sabe? Eu acho que isso é um ponto, sabe? Porque esses outros não se prestariam. Eu concordo. Então... Não é? Não é? Enfim. Boa. Legal, legal. Gente, valeu muito, 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 Jorge. Muito, valeu, sim. O mapa... Olha, eu já estou querendo ter aula de francês, sabe? Porque... Eu fico enlouquecida por não entender o francês. É uma língua tão bonita. Vamos embora. É. Olha, deixa eu sair dessa loucura que está ainda aqui, esse negócio de ser síndico. É um negócio tão doido. Carai. Se a Cecília soubesse, o futuro não se tinha sentido nessa. Não, não tinha, não tinha mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico boba, assim, de ver, sabe? Porque eu identifiquei problemas tão sérios aqui, sabe? Porque ninguém estava vendo o problema mesmo de engenharia, sabe? E aí... Eu não sei como é que eles vão resolver não, mas... Vão ter que resolver. Nunca mais vão achar uma síndica como a Cecília. Isso. É bom eles aproveitarem. Mas eu não fico um minuto aqui da... Sexta-feira, sexta-feira às sete, está de pé aí ou não? Para mim, está de pé. Já estou com o meu livro de Hannah Arendt aberto. Vamos começar do prólogo, né? Vamos começar do começo. Vamos. E vais abrir a mais gente? Vê lá se não abrir a mais gente. Porque há uns leitores aí de Arendt que deviam se interessar por isso, imagino eu. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem lá o grupo... Eu tenho, talvez, um amigo que compareça. E o do mestrado, não é? E o pessoal do mestrado também, não é? Ele é professor da universidade, esse cara. de jornalismo, cinema. E ele se interessou. Mas, quando eu comecei a mostrar as coisas de Arendt, ele ficou meio assustado, sabe? Porque é muita coisa, né? Toda gente vê isso. É, filosofia política. O Irinaldo, será que ele está trabalhando? Como é que ele trabalha? Eu não sei. Ele é professor de filosofia? Não, o Irinaldo trabalha com informática. Ah, é? É. Eu encontro estudantes de filosofia em tantos lugares estranhos, sabe? É. Eu fui tirar uma xerox no Rio Mar. E aí tinha um rapaz lá. Não sei se eu contei isso para vocês. Não, não. E aí eu fiquei conversando com ele porque eu queria fazer essa minha xerox e plastificar um documento. Aí ele teve uma hora que ele olhou para mim e falou assim, você faz parte do grupo de Nietzsche? Eu levei um susto, sabe? Eu falei, faço, por quê? Aí ele falou, eu também faço. Aí eu falei, ah, é? Nunca te vi lá. Como é que você me conheceu? Porque eu nunca mostro minha cara lá. Ele falou, te conheci pela voz. Ah, que legal. Eu achei tão curioso. Pronto. Amanhã tem Nietzsche, né? Tem o GEM na manhã, né? Amanhã tem. Recomeça, né? Recomeça. Recomeça. Tá bom? Pronto, então, gente. Então tá bom. A gente se fala na sexta, então. Um grande abraço para todo mundo. Abraço. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau, tchau.